Um supermercado pegou fogo em Nova Descoberta. De acordo com a perícia, existem indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. Foi por volta das 4 horas da madrugada que as chamas começaram a se alastrar nesse supermercado que fica na avenida Vereador Otacílio Azevedo, em Nova Descoberta. Antes do incêndio, os moradores ouviram barulho. O alarme tocou por volta de, acho que eram as 3, 3 e meia da manhã. Aí eu saí e verifiquei, não vi movimentação, nada, tranquilo. Aí voltei, só que quando deu mais ou menos umas 5 horas da manhã, um pouquinho antes das 5, começou uns estrondos, muitos estrondos. Agora, forte, muito forte. Estalos lá dentro? Estrondos, como se estivesse derrubando parede, como se estivesse muito forte mesmo. Doze bombeiros fizeram trabalho de rescaldo no local. Essa porta, por onde entra a mercadoria, precisou ser arrancada para melhorar a ventilação. Parte dos produtos foi destruída. Foram atingidas mercadorias e também bens móveis do supermercado. Por exemplo? Prateleiras, televisores e todo o material de venda do supermercado também foi atingido. Uma grande parte do material. Uma boa parte da estrutura também foi danificada, mas não é destruição total. Há indícios que o fogo iniciou no começo do supermercado. De acordo com a polícia militar, o incêndio pode ter sido provocado por criminosos, que vieram para arrombar os caixas eletrônicos e o cofre, que ficam aqui na parte da frente do supermercado. Alguma coisa pode ter dado errado na hora em que eles praticavam a ação criminosa. São quatro caixas eletrônicos. Houve tentativa de arrombamento em um deles e no cofre. Esse policial, que pediu para não ser identificado, disse que a porta de trás do supermercado estava aberta. Os suspeitos podem ter entrado pelo teto e saído por trás. Entrar de alguma forma, eu acho, possivelmente por cima da loja. Saindo pela porta de trás, com certeza. Não deu certo esse maçalinho que usaram e com certeza provocou esse incêndio. Dá para saber se levaram dinheiro? Eu acho que não, provavelmente não. Uma invasão ao estabelecimento, uma tentativa de arrombamento do caixa eletrônico. O cofre não foi violado e, posteriormente, diversos focos de incêndio a gente conseguiu ver. Ou seja, aparentemente criminal. Técnicos da defesa civil também estiveram no local. Não gravaram entrevista, mas acreditam que a estrutura não oferece risco de desabar. Os imóveis vizinhos não foram atingidos pelas chamas. A direção do supermercado Todo Dia disse que nenhum funcionário estava no local quando o fogo começou e ainda não contabilizou os prejuízos.